A vida dos justos brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará. O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. Provérbios 13, 9 e 10 O reino de Deus já está entre nós. O Evangelho está à nossa porta e precisamos urgentemente ouvi-lo e entendê-lo. Cristo uma vez diz que falava por parábolas, para muitos que escutassem, não conseguissem ouvir. Fico a me perguntar se nossas vidas são grandes parábolas contadas por Deus. Seríamos nós histórias contadas por Deus? E aqui estamos diante de uma de nossas histórias. Um homem rico, ou jovem rico. Lucas vai descrevê-lo como um homem em alta posição. Mateus e Marcos parecem não se importar com quem era esse homem. E é isso que nos impressiona em Jesus e no legado que ele deixou para os seus discípulos. Não importa a posição das pessoas, quem elas são. O reino de Deus é para todos, ele não faz acepção de pessoas. Porém, ele exigirá de todos a mesma coisa. Que creiamos que ele é o Filho de Deus. O homem rico aparenta crer, pois a expressão que ele utiliza aqui, às vezes pode ser mal interpretada. Passar uma impressão de que Jesus está tentando ser humilde quando diz, O que vocês me chamam de bom, apenas Deus é verdadeiramente bom. Mas Jesus queria extrair dele o que ele realmente acreditava, pois a expressão bom mestre era utilizada apenas para descrever as características de Deus. Ou seja, somente alguém que reconhece em Cristo as características de Deus, poderia declarar aquilo. Por isso Cristo o indaga. Por que dizes que sou bom? Os motivos pelo qual ele não continua a expressar a fé e nem responde a pergunta de Cristo, não estão descritos na história. Porém, nós vamos ter uma pista um pouco mais à frente. Mas possivelmente o seu status pode ter falado mais alto. A preocupação com a sua reputação pode ter o enganado. Então o seu questionamento sobre como ele poderia alcançar a vida eterna, ainda estavam presos ao cumprimento da lei, qual ele conhecia de cor. Quando aquele jovem ouve que precisava abandonar tudo o que tinha, tudo o que ele era para seguir a Cristo, o seu coração se entristece e ele desperdiça a segunda chance, pois a primeira seria dizer, Senhor, Senhor, Tu és bom porque Tu és o próprio Deus. Creio que essa era a resposta que Jesus estava esperando dele. E creio que a resposta que Jesus estava esperando também seria de, sim, Senhor, eu vou entregar tudo aquilo que tenho e vou te seguir. Saindo dali, Cristo mais uma vez fala sobre a sua paixão, sua morte e ressurreição, as coisas que ele precisaria sofrer. E eles encontram um mendigo cego, cujo Marcos vai descrevê-lo como filho de Timeu. O evangelho de Marcos vai descrevê-lo assim. Mas o que vai nos chamar a atenção é que na presença do filho de Davi, e essa expressão, assim como a expressão bom mestre, também era conhecida. Pois o filho de Davi era o Messias enviado por Deus, o servo do Senhor, aquele que salvaria Israel. O cego não pensa duas vezes ao ouvir que Cristo se aproximava, e ele clama, Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. A história é conhecida de nós, pois está acontecendo agora mesmo. Dois homens, ou duas mulheres, ou quem quer que seja, estamos todos diante do evangelho. Qual será a resposta deles? Qual será a nossa resposta?